para falar de um caso bastante emblemático que chega ao fim, Riva. E normalmente a gente não fala muito sobre isso aqui no rádio, mas é um caso que teve uma repercussão enorme e que a justiça vem depois de quase oito anos. Estamos falando da morte da fisiculturista Renata Mugiati. O médico Rafael Susmar, que sentou no banco dos réus e foi condenado a mais de 32 anos de prisão em regime fechado. O julgamento, que terminaria ao longo dessa sexta-feira, foi antecipado. A juíza ontem não quis interromper todos os pronunciamentos que estavam acontecendo, então se prolongou até a madrugada e tivemos a decisão por volta das três horas da manhã. O repórter Pedro Talim é quem acompanha esse caso e conta todos os detalhes dessa decisão para a gente. Bom dia, Pedro, para você. Bom dia, Manu. Riva chegou ao fim o julgamento de Rafael Susmarques. Ele foi condenado por assassinar Renata Mugiati. Rafael manteve a sua versão da história até o final do julgamento, dizendo que Renata sofria de depressão e que teria se jogado da janela e se suicidado. Porém, essa versão não convenceu e, na verdade, ele foi condenado pela morte, segundo as testemunhas e também o laudo do ML, da polícia científica, o trabalho de investigação, foi comprovado que Rafael assassinou Renata e depois arremessou o corpo da mulher pela janela na tentativa de encobrir o crime que havia cometido. No total, são mais de 32 anos de prisão, 31 anos pelo homicídio qualificado e mais 16 meses por fraude processual e por lesão corporal. Agora, a família, principalmente a Tina, irmã da Renata, que brigou tanto por esse julgamento, que demorou mais de sete anos para acontecer, pode descansar porque a justiça foi feita. Volto com o estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações. A gente falou bastante sobre isso na TV, né, Riva? Sobre esse caso que teve repercussão já desde quando aconteceu, lá no final de 2015. Agora, há tanto tempo depois, vem essa justiça, principalmente para uma família, e você falou muito sobre isso, para uma irmã que, durante todos esses anos, encabeçou essa batalha do começo ao fim, né, Riva? É, se anulou, né? A Tina se anulou com um único objetivo, fazer com que a justiça fosse feita, a justiça fosse feita no caso da Renata Mugiati. Por quê? Porque hoje a gente pode falar, já que há uma condenação, gente, e que esse caso tem até corrupção dentro da polícia científica do nosso estado. Tinha lá um dos agentes, o Coman, que, segundo as acusações, recebeu 300 mil reais, e aí envolveu a fraude também, para que fizesse uma perícia dizendo que a moça Renata Mugiati tinha se matado para livrar alguém que tem dinheiro, que tinha uma posição de poder acima da moça, para livrar que essa pessoa fosse pega pela justiça. Essa justiça tardia, ela também é falha. Você, e eu acho que você concorda com o outro lado aí que está me ouvindo, sim ou sim, que oito anos é muito tempo? Nossa. É muito tempo. Um homem que foi preso, depois foi solto, com a condicionante de ir para casa, e foi jogar pôquer, foi se divertir, casou de novo, foi preso outra vez. Está desde 2019 na prisão, e graças a reportagens da nossa equipe que descobriu que ele estava jogando pôquer por aí. Agora pega mais de 32 anos de cadeia, num homicídio que é quatro vezes qualificado, mais a fraude processual, mais um monte de coisa, já está um tempo preso, vai continuar preso, porque preso ele estava e a determinação da juíza de cumprimento em regime fechado, deve cumprir pelo menos metade dessa pena. É um negócio surreal que aconteceu. Que essa família agora tenha paz, tenha tranquilidade, que a Tina possa viver as outras fases do luto, da perda da irmã, e tentar seguir a vida adiante. Porque foi uma luta em glória. E aí, depois que apareceu essa história de uma possível corrupção, vale salientar o trabalho da Polícia Civil, da promotoria, do IML, do Instituto de Perícias, que foram as provas técnicas que levaram à condenação de um feminicida. A gente não pode conviver com o número de uma mulher morta a cada 13 horas nesse país por feminicídio, por ódio e aversão às mulheres, uma mulher agredida a cada 15 segundos, e as mulheres serem qualificadas como as loucas da história por homens violentos. A culpa nunca é da vítima. Nunca. A culpa é de quem mata. O crime é personalíssimo. É o ruim da história quem o fez. Não quem o teria motivado. Não existe. Não existe uma motivação plausível, salvo a rara exceção de uma legítima defesa de você matar alguém. Ainda mais da forma como foi. Mas é uma história que traz para a gente também aquela velha situação que é tradição do nosso país. Quem tem dinheiro protela as coisas. Quem tem poder financeiro nesse país demora a ser condenado. A Lava Jato tinha mudado tudo isso. A gente teve um fio de esperança de que a justiça enfim ia pegar todos. que esse caso seja pedagógico e que acima de tudo mostre para as mulheres. Se vocês tiveram uma relação doentia a última expressão dela, Manu que nos chocou, ela dizia assim a minha irmã só dizia que queria casar com esse homem o homem que foi o algoz dela mesmo sofrendo tudo. Não se anule por absolutamente ninguém quem está perto vendo essa violência precisa ajudar. Sim, em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Que esse caso ao menos sirva de exemplo depois de tanto tempo, Riva para que as mulheres denunciem para que as pessoas entendam que a justiça é feita sim nesses casos e para que mais justiça seja feita no caso de tantas outras mulheres infelizmente que sofrem com a violência e que a gente possa combater esses índices terríveis que a gente tem no nosso país. Talvez, e eu aqui estou falando claro com uma análise jurídica uma análise do que aconteceu dessa justiça que veio tardia mas enfim veio veja por quanto tempo se prolongou o sofrimento dessa família pelo amor de Deus mas com relação à violência das mulheres me revolta muito porque eu tenho duas filhas e eu quero um mundo diferente para elas para elas quero um mundo completamente diferente para elas que elas possam ter a segurança que hoje lamentavelmente não tem mas quem pode falar muito mais do que eu é você mesmo Manu o famoso lugar de fala eu não tenho eu não sou mulher eu não sofro essa violência muito pelo contrário normalmente nós homens 99.999% dos casos nós somos os causadores dessa violência agora quem sofre são vocês e se você não puder gritar não puder berrar e não puder a quem recorrer a gente vai continuar vendo essa realidade tão dura com as mulheres brasileiras é essa que é a mensagem mais importante da gente trazer você mulher que por algum motivo está sofrendo em algum tipo de situação saiba que você tem com quem contar saiba que você deve sim denunciar e que as coisas podem ter um desfecho bastante diferente do que aconteceu nessa história